Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alto astral. Olha só a belezura de flor que eu trago hoje pra vocês, fácil de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, no Bia Cruz Crochê. Se inscrevam também lá no canal da minha irmã, Receitas da Lu Garfo. Eu vou deixar o link do canal da minha irmã na descrição do vídeo e nos comentários, tá? Pra vocês se inscreverem lá, Receitas da Lu Garfo. Agora a gente vai pra nossa frase do dia que é a seguinte. Comece cada dia com o coração agradecido. É isso aí, galera do YouTube! Bora pra nossa videoaula? Bora! Pessoal, começando nossos trabalhos, pra fazer a nossa flor eu vou usar uma agulha 3.5. Meu barbante é o número 6, na cor amarelo ouro. Eu inicio nossos trabalhos com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto na primeira, fecho com ponto baixíssimo. Mas quem quiser fazer o anel mágico pode também, tá bom? Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui e faço mais um ponto alto. Outro ponto alto. E mais outro. Então, contando com as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, eu fiz um total de 4 pontos altos. Volto aqui e fecho com ponto baixíssimo, formando a minha primeira pipoquinha. Porque assim, ó, gente, nós vamos fazer 6 pipoquinhas, tá? É o miolinho da nossa flor. Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, eu faço 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos. Fiz meus 4 pontos altos, viro a nossa florzinha, volto aqui neste primeiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Formando, então, a minha segunda pipoquinha. Vocês vão apertando elas pra acabarem todas aqui dentro, tá? Então, já fiz duas pipoquinhas. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Faço a minha terceira pipoquinha. No mesmo processo, tá, gente? Então, quem quiser voltar um pouquinho o vídeo, se tiver dúvida, vai dando pausa pra poder acompanhar. É só fazer o mesmo processo que eu fiz aqui por 6 vezes, que nós vamos fazer um total de 6 pipoquinhas, tá? Eu vou fazer a minha aqui, eu já vou. Olha só, fiz as minhas 6 pipoquinhas ficando assim, ó. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 3 correntinhas e eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou cortar o meu fio e arremato. E nós vamos começar agora com outra cor, tá? Porque, ó, puxa aqui também, ó, do miolinho, pra ficar bem fechadinho o miolinho, a gente poder pôr uma pérola. Olha lá, olha que lindo que ficou. Ah, esse é o miolinho aqui. Agora a gente vai pôr o vermelho, a cor vermelha. Pessoal, agora eu marrei o meu fio na cor vermelha aqui. Marrei qualquer correntinha dessas três correntinhas. Eu amarro assim, mais perto aqui, ó, do ponto pipoca. Daí, eu puxo o meu fio, dou a minha laçadinha inicial. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. Fazendo o meu ponto baixo, eu vou pegar aqui, ó, gente, ó. Meu fio, minha pipoquinha por trás, trago o meu fio e faço um ponto baixo. Pra vocês verem. Agora, eu faço uma correntinha e aqui nesse meu próximo espaço de correntinhas, eu vou fazer cinco pontos altos. Então, eu faço um... Dois... Três... Quatro... Cinco pontos altos. Fiz meus cinco pontos altos, faço uma correntinha. Vem aqui, ó, pra fazer o meu ponto baixo, pegando aqui, ó, por trás o nosso fio. Passando aqui por detrás da pipoquinha. Prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha, dou a laçada. Já vou para o meu próximo intervalo de correntinha, trabalhando cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos. Agora, eu faço... Uma correntinha. Vem aqui, ó, pegando a minha pipoquinha por aqui, o meu fio. Trago... Aqui pra frente e faço um ponto baixo. Uma correntinha, novamente o mesmo processo. Cinco pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, faço uma correntinha. Vem aqui por trás. Trago meu fio, fazendo um ponto baixo. Olha aí, gente, já trabalhei três pétalas. Vamos trabalhar mais três nesse formato, que é a mesma coisa. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? E é isso, vamos lá. Pessoal, eu estou encerrando aqui, olha aí como ficou linda até aqui, né? Até quem quisesse fazer uma florzinha assim, poderia, tá? Aí, eu venho aqui, fecho com um ponto baixíssimo. Vou lá pra trás, tá? Vou lá pra trás. Pra fazer várias correntinhas aqui atrás, pra quando a gente vier trabalhando a nossa pétala agora na cor amarela, a gente tem as correntinhas aqui atrás, tá? Então, vamos lá. Estou aqui, eu vou fazer... Eu venho pra cá... Meu fio amarelo pra esconder lá atrás. E eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas, vem aqui, ó. Deixa eu puxar, né, gente? Tá escuro. Eu venho aqui, na direção dessa, desse ponto baixo, eu pego meu fio aqui por trás, meu fio amarelo, e faço um ponto baixíssimo também. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, ó, entre uma pétala e outra, na direção desse ponto baixo aqui por trás, nesse fio amarelo, eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Entre uma pétala e outra, eu pego meu fio amarelo aqui por trás. Assim, nós vamos fazendo, tá, gente? A gente tem que fazer essas correntinhas aqui por trás. Pessoal, então, olha só. Eu fiz as minhas seis argolinhas aqui atrás, ficando assim as argolinhas. Agora, eu amarro o meu barbante novamente na cor amarelo, porque nós vamos fazer essas pétalas aqui da flor amarela. Vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem, tá? Na cor que vocês quiserem. Deixa eu procurar minha agulha, perdi a agulha, peraí. Pronto, achei a agulha, gente. Olha, então, eu vou amarrar o meu barbante aqui em qualquer argolinha dessas aqui atrás. Amarrei meu barbante. Agora, eu vou fazer... Um ponto baixo, gente. Aqui, ó, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Agora, eu faço dois pontos altos normal. Faço um ponto alto normal, mais outro ponto alto normal. Agora, eu dou a laçada duas vezes na agulha e eu vou fazer um total de seis pontos altos duplo, tá? Então, vamos aqui, ó, fazendo um total de seis pontos altos duplo. Deixa eu puxar aqui, ó, mais pra cá. Os pontos pra poder caber tudo aqui numa... Aqui na argolinha. Bom, tu puxei aqui pro cantinho, gente. Já fiz dois pontos altos duplo. Terceiro ponto alto duplo. Quarto ponto alto duplo. Quinto ponto alto duplo. Sexto ponto alto duplo. Fiz os meus seis pontos altos duplo. Agora, eu dou a laçada e faço dois pontos altos normal. Um. Dois pontos altos normal. Uma correntinha e venho aqui e faço um ponto baixo, ok? Ficando assim. Tá? Olha aí que linda que ficou. Agora, eu pulo pro meu próximo intervalo de correntinha fazendo um ponto baixo. Faço uma correntinha e faço meus dois pontos altos normal. Dois pontos altos normal. Laçada duas vezes na agulha e trabalho os meus seis pontos altos duplo. Aí, gente, eu tenho que apertar pra caber todos aqui direitinho. Então, aperta assim, ó. E agora, eu continuo trabalhando. Vamos trabalhar aqui os seis pontos altos duplo. Trabalhei os meus seis pontos altos duplo, ficando assim. Agora, eu trabalho dois pontos altos normal. Uma correntinha, volto aqui e prendo com um ponto baixo. Ficando assim a minha segunda pétala. Gente, agora nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Por toda a nossa flor, vai ficar um total de seis pétalas iguais a essa. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo pra poder tá fazendo, tá? Mas não tem segredo, é só seguir o passo a passo que eu ensinei aqui. Eu vou fazer as minhas e eu já volto. Só estou encerrando aqui a nossa flor. Fiz uma correntinha. Vem aqui. Faço um ponto baixo. Corto o meu fio. Arremato aqui pra trás. Com um ponto baixíssimo. E arremato o meu fio. Ficando pronto, então, as pétalas da nossa flor. Tá? Ficando assim, olha que lindeza. Agora, o que vai dar aquele charme todo especial é a gente colocar uma pérolazinha aqui no meio. E fazer o contorno da flor, né? Que é o verde. Como eu fiz nessa daqui. Então, tá faltando eu fazer esse aqui e pregar uma pérolazinha. Eu vou pregar minha pérola e vou vir mostrando pra vocês como faz esse verde aqui, ó, da flor, tá? Vocês querem, né? Vou fazer... Pessoal, olha só. Já costurei minha pérola número oito. Agora, eu vou trabalhar nessa cor verde. Pessoal, então, tá aqui, ó. Meu barbante na cor verde-limão. Número seis também. Eu vou pegar em qualquer pétala dessa. Tá vendo esse meio aqui da pétala, gente, ó? Mais ou menos vocês vão medir aqui, ó. O meio da pétala é aqui. Então, eu vou pegar este fio aqui de trás, que não vai dar pra ver, tá? Lá na frente. Esse fio. Esse fio. E vou amarrar o meu barbante aqui. Fiz a laçadinha, amarrei o meu barbante aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiz seis correntinhas. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? O meio da próxima pétala. É aqui, mais ou menos, ó. É só pegar um fiozinho. Deixa eu puxar um zoom pra vocês verem bem. É só eu pegar um fiozinho aqui, na parte de trás. Bem no meio da pétala, esse fio aqui, ó. E é por aqui. E faço um ponto baixíssimo. Já ficou a nossa primeira argolinha aqui por trás. De novo. Não faço muito apertadas correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho na minha próxima pétala. Aqui no meio, ó. Dela. E aqui, mais ou menos. Um fio só. Faço um ponto baixíssimo. Por que, gente? Eu tô fazendo entre uma pétala e outra? Por que, gente? Pra ficar aqui aparecendo o verde bem aqui no meio da nossa flor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Que entre uma pétala e outra aí aparece o nosso verde, ó. Da nossa folha. Entre uma pétala e outra. Aparece, ó. Aí fica bem bonito desse jeito, ó. Porque ele fica aparecendo. Entre uma pétala e outra aparece o verde. Se eu fizesse aqui pra trás, não ia aparecer essas folhinhas verdes aqui no meio, ó, da nossa flor. Não ia sobressair. Por isso que eu tive que fazer assim, ó. As correntinhas de trás, pegando no meio de uma pétala e outra. Porque quando a gente fizer o verde, ele vai aparecer bem aqui, ó. Então, aqui eu já trabalhei as nossas seis argolinhas, tá? Terminando aqui, ó, com ponto baixíssimo. Termino aqui com ponto baixíssimo. Terminei com ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, fechei com ponto baixíssimo, ficando assim, ó. Nós trabalhamos as seis argolinhas. Eu pulo aqui pra o meu próximo intervalo de argolinha fazendo um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui na minha argolinha, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui e prendo com ponto baixo. Ficando pronta as nossas primeiras folhinhas aqui, ó. Vamos lá. Agora, eu pulo para o meu próximo intervalo de correntinhas fazendo um ponto baixo. e faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Segundo galinho de folha pronto, olha, gente. Novamente o mesmo processo. E assim, gente, sucessivamente, tá? Então, é bem facinho. Olha como vai ficando nossos galinhos de folhas aqui atrás da flor. Vamos fazer por toda a nossa flor. Pessoal, eu estou encerrando aqui. Já prendi com ponto baixo. Aí, eu venho aqui para trás da minha flor. Escondo o meu fio. Arremato com ponto baixíssimo. E tá pronta. Agora, é só ajeitar, ó. Para elas ficarem bem espalhadinhas, bem bonitinhas. Opa, deixa eu trazer para cá, gente. Desculpa aí que vocês não vêem. Pronto. É só eu ajeitar as folhinhas. Olha aí. Deixa eu ajeitar aqui. Pessoal, então, tá aqui, ó. Terminei de fazer. Olha aí como ficou linda as folhinhas, né? Para dar um destaque na nossa flor. Dá para fazer aplicação aí para várias peças em crochê. Então, essa foi a nossa videoaula, meus amores. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda. Se inscrevam também lá no canal da minha irmã, Receitas da Lugarfo. Tá bom? Vou deixar o link do canal da minha irmã na descrição do vídeo e nos comentários. Então, é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!